Oi, gente! Meu nome é Mariana Mazulo, eu sou professora de Educação Física e também professora de Arte Cisciences. Eu estou aqui hoje, junto ao Mundo Verde, trazendo uma aulinha super especial para vocês. Essa aula é voltada para a criançada entre 3 e 10 anos, então se você tem criança em casa e a criança gosta de aprender coisas novas, essa aula é para você. Convido um adulto a estar acompanhando essa criança durante a aula. Nós vamos precisar de um adulto para fazer a segurança e a acrobacia circense tem vários benefícios para a criançada. Além de ajudar na coordenação motora, lateralidade, noção de espaço, é muito importante a criança perder o medo. Às vezes a criança gosta de fazer as acrobacias, mas não sabe direitinho a técnica, então eu estou aqui hoje para passar essa técnica para vocês, para a criançada aprender a fazer as acrobacias com toda a segurança. Essa aula vai ficar gravada no IGTV do Mundo Verde e também no YouTube. Então se você tiver alguma dúvida durante a aula, você pode retornar o vídeo, prestar mais atenção nas instruções ou se você realmente gostou muito da aula, você vai poder repetir quantas vezes você quiser. É muito importante prestar atenção em todas as instruções dadas na aula. Então nada de TV ligado, nada de distrações, foco total. Preste bastante atenção, veste uma roupa confortável que dê liberdade para os movimentos. Prepara um espacinho no chão que você consiga se deitar, de preferência uma superfície fofinha, se você tiver um tatame, um tapetinho de yoga, um colchonete ou até um edredom para você conseguir deitar com conforto. E também uma parede, nós vamos usar uma parede, então já separa uma parede vazia que tem aí por perto. E quem aí quer brincar de ser artista circense por um dia e aprender um monte de acrobacias legais? Eu quero! Então vem comigo! Esqueci de falar, não pulem a parte do aquecimento, tá bom gente? Vamos fazer, eu sei que vocês querem chegar no final, fazer aquele monte de acrobacia, mas o aquecimento é super importante para preparar o nosso corpo para aquele trabalho mais intenso que é na metade da aula para o final, tá bom? Então não pule o aquecimento, faz o aquecimentozinho para preparar o seu corpo inteiro. E você adulto, faça tudo junto com a criança também, que de melhor a gente pode oferecer para as nossas crianças, não é verdade? Além de uma vida saudável, uma alimentação saudável, a nossa companhia. Então vamos fazer essa aula junto com as crianças. E se você gostou da aula, se você fez poses legais, fez vídeos, fez fotos, marca a gente, marca o mundo verde, que nós vamos ficar super felizes em ver a evolução de vocês, tá bom? Vamos lá para a aula? Olá, bem-vindos à nossa aula. Essa aula de hoje é especial para a semana da criança. E qual o melhor presente que nós podemos dar para as nossas crianças? Além de uma alimentação saudável e estilo de vida ativo, é a nossa companhia para brincar com eles, para estar com eles e ter esse momento de lazer em família. Então na aula de hoje nós vamos fazer um aquecimento. Primeiro o adulto junto com a criança. E para a segunda parte da aula nós vamos fazer algumas acrobacias básicas e também um trabalho de parceria. Essa aula é voltada para crianças entre 3 e 10 anos. A criança mais novinha, antes de 3 anos, talvez não tenha maturidade para entender alguns exercícios, mas você pode tentar. E a criança a partir de 10 anos já começa a ficar mais pesada, então é mais difícil para o adulto para fazer o trabalho de parceria. Mas se você tiver uma criança que você consiga carregar em casa e seja um pouquinho maior que 10 anos ou uma criança de menos de 3 anos, mas que tenha maturidade para entender os exercícios, vamos lá. Aqui a gente preparou um espaço de 2 metros por 2 metros, que é o suficiente para o adulto se deitar e a criança também para realizar o aquecimento. E é bom também ter uma parede por perto para a nossa segunda parte da aula, que nós vamos precisar treinar algumas posturas em equilíbrio, então a gente pode se segurar na parede para realizar os exercícios. Bom? Então vamos lá, prepara uma roupa confortável, um chãozinho de preferência, alguma coisa fofinha para você se deitar, pode ser um edredom, um tatame, um tapetinho de yoga. E a sua criança junto com você. E vamos começar. Então vamos começar? Vamos lá, Ana. Estou aqui com a Ana Maria. A Ana Maria tem 5 anos e ela vai hoje fazer essa aula comigo. E a gente vai começar fazendo um aquecimento aqui com a borboletinha. Vamos juntar pé com pé e uma postura bem legal. Cresce as costas. Isso. E aí a gente vai colocar a mãozinha lá atrás e a gente vai esticar a perna na frente, fazer flex e ponta. Flex e ponta. Cadê aquela postura bem bonita? Aí. Agora a gente vai fazer borboleta e esticou. Borboleta e esticou. Borboleta e esticou. Borboleta e esticou. Vai ficar na borboleta. Agora fecha e abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Ficou lá na borboleta. Vai lá na frente. Caminha com as mãozinhas lá. E a borboleta dormiu. A borboletinha dormiu um pouco. Para descansar. Para descansar. E vamos acordar. Dá uma espreguiçada lá em cima. E vou esticar só uma perninha lá na frente. Consegue segurar os seus dedinhos? Tenta puxar para você e ficar lá naquela postura bonita. Isso. Agora a gente vai fazer pontinha e vai tentar deitar lá em cima da perna. E vamos esticar os nossos braços. Cresce, cresce, cresce. Isso. Outra perna agora. Se conseguir, segura os dedinhos. Cresce. Postura bonita. E vamos lá na frente. Deitou em cima da perna. Faz uma pontinha. Isso. E vamos esticando os braços lá na frente. E agora a gente vai esticar as duas pernas. Eu quero ver se você aí vai conseguir bater palma embaixo da perna. Vamos lá? Isso. A outra. Uma. A outra. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Agora eu quero ver bater palma embaixo das duas pernas. Isso. É mais difícil, né? Sem fazer barulho no chão quando o pezinho chega no chão. Isso. Para não acordar a borboletinha. Um chão. Isso. Sete. Vamos tentar fazer dez vezes. Oito. E nove. E dez. Muito bem. Esse exercício é um tipo de abdominal que é feito para criança. A criança faz brincando e já se exercita também. Agora o próximo exercício, Ana. Vamos fazer a cadeirinha de balanço da vovó. Você sabe como é? Eu vou mostrar aqui de lado para a câmera. Eu vou abraçar meu joelho. Vou fazer aqui as costas bem redondinhas. E vou balançar. Cadeirinha de balanço da vovó. Já brincou disso? Olha. Vamos lá. Senta ali para aquele lado com os pezinhos para cá. O pé para cá e a cabeça para lá. Ao contrário. Assim, olha. Vira de frente para mim. Isso. Vamos fazer a cadeirinha de balanço cinco vezes. Tá bom? E foi. Um. E dois. E três. E quatro. E cinco. Agora a gente vai fazer uma cadeirinha e estica lá na frente. Uma cadeirinha e estica lá na frente. E três. Lá na frente. E quatro. Lá na frente. E cinco. E lá na frente. Gente, aí. Agora eu vou vir aqui para trás de você. A gente vai fazer cadeirinha e vai abrir a perninha lá na frente. Isso. Fica de lado aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa. Cadeirinha e abriu lá na frente. Tá bom? Vamos lá. E cadeirinha. Abriu. Isso. E dois. Na frente. Três. Na frente. Quatro. Lá na frente. E cinco. E ficou lá. A vovó ficou cansada de tanto balançar. E resolveu. Um pouquinho. Vai lá. Dorme lá na frente. Vovó. Fica lá. E eu vou contar até dez. E a vovó vai acordar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Tocou o despertador. A vovó acordou. E agora a gente vai fazer a cadeira de balanço voadora da vovó. Como é que é isso? Ó. A vovó vai balançar lá atrás. Vai furar o teto. Tum. E vai dar um pulão. Tum. Isso. Vamos lá. Cinco vezes. E dois. E pulou. E três. Pulou. E quatro. Pulou. E cinco. Pulou. Aê. Agora a gente vai fazer de barriguinha para baixo o barquinho. Vamos fazer? É assim, ó. Eu vou deitar de barriga para baixo. E aí, ó. Eu vou balançar aqui, ó. Isso. Balança. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Sete. Oito. Nove. E dez. Aí. Agora vamos fazer a cestinha, ó. Eu vou pegar o meu pé. Vou pegar o outro pé. E vou balançar. Aqui, ó. Um. Dois. Puxa lá para cima. Três. Quatro. Cinco. Isso. Seis. Sete. Oito. Nove. Aí. Muito bem. Vamos sentar lá atrás, ó. Assim, esticado lá na frente. Senta lá atrás no pé. Isso. E aqui a gente vai dar um mergulho. Lá na frente, ó. Vou mergulhar e vou virar a cobra. Isso. E vou voltar. E sentei lá atrás. Vamos fazer a cobra cinco vezes, tá bom? Vamos. Preparou com braços esticados. E mergulhei. Olhei para cima. E dobro o braço. Voltei. E. Dois. Olhei para cima. Dobrei o braço. Voltei. E. Três. Em cima. Braço. Voltei. E. Quatro. Em cima. E. Voltei. Vou ficar lá na cobra e vou contar até dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Mostra o pescoço lá para cima. Oito. Nove. Tenta colocar o pezinho lá na cabeça. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E voltei. Aê. Já estamos com a coluninha bem aquecida. O abdômen também já atrapalhou bastante. Vamos seguir com a nossa aula. Vamos fazer agora uma tentativa de fazer uma ponte. Mas muito cuidado. Tá? Se você nunca fez. Vamos ajudar a criança a fazer com ajuda. Ó. A Ana vai demonstrar aqui. Ana. Deita de barriga para cima. Deita de barriguinha para cima. A mãozinha vai vir aqui, ó. Dedão lá para a sua orelha. Vou apoiar as mãos no chão. Daqui eu vou ajudar a criança a levantar devagarinho. Tenta esticar o bracinho. Isso. Aí. Viu? A cabeça dela está fora do chão. Ela está com uma ponte bem bonita. Pode descer. Dobrando o bracinho devagar e fazendo o queixo no peito. Aí. Abraça o joelhinho. Isso. Balança um pouco. Para quem ainda não faz uma ponte, não consegue esticar o braço, deixa eu demonstrar aqui outra forma que a gente pode fazer, ó. Daqui. Deitei de barriga para cima. Eu vou só subir o meu quadril aqui. Estou subindo bem? Desci. E aí, eu vou tentando empurrar aqui o chão, ó. Aos pouquinhos, a gente vai fazendo força no braço para tentar empurrar o chão e tirar a cabeça do chão. Tá bom? Mas, se você ainda não consegue esticar o braço inteiro, não tem problema. Faça esse exercício. Ajude a criança a fazer o exercício. Sempre voltando o queixo no peito quando for de volta para o chão. Tá bom? Agora, nós vamos fazer cambalhota. A gente já fez alguns educativos no aquecimento para cambalhota. Esse de rolar as costas, para entender que as costas têm que estar bem redondinhas para fazer. Tá? E aí, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, eu vou demonstrar sozinha. Depois, eu vou demonstrar como faz para ajudar a sua criança. Então, ó, eu vou começar com os pés no chão, as mãos apoiadas lá no chão e eu vou começar a dobrar o braço. E a intenção é colocar a parte de trás aqui da cabeça lá no chão e não o topo da cabeça. Tá bom? Então, daqui eu vou, ó, queixo no peito. Vou colar aqui, ó, queixo no peito. Mão no chão. Vou dobrando o braço. E as costas bem arredondadas, para eu conseguir fazer esse movimento de rolar. Tá bom? Para eu não bater direto no chão. Agora, como que a gente ajuda a criança? Vamos lá. Tira o joelhinho do chão. Ficou em pé. Isso. Apoia a mãozinha no chão. E aqui, ó, uma mão eu seguro aqui o quadril para ajudar ela a rolar. E a outra, eu empurro a cabeça aqui para ajudar ela a fazer queixo no peito. Vamos fazer de novo, Ana? Vai lá. Mostrar bem devagarinho. Então, a criança já entendeu que tem que fazer isso. Queixo no peito. Coluna bem arredondada. Uma mão aqui no quadril. E a outra... Não, o que é isso? Volta lá. Não é para tirar o pé do chão. É para encostar isso aqui da cabeça lá no chão. Isso. Eu ajudo a empurrar e ajudo a trazer ela aqui sozinha. Tá bom? Você já sabe fazer cambalhota sozinha, Ana? Vamos demonstrar? Ah, quero ver essa cambalhota aí para ver se está bem feita. E aí, a Ana já pratica, já faz aulas de circo. Mas se você tiver uma criança em casa que nunca fez, que não tenha medo, que ainda tem medo, você faz sempre com essa ajuda. Tá bom? Vai lá, Ana. Bracinho, queixo no peito. E isso aí. Viu? Já fez o movimento de rolar certinho. Queixo no peito. Não deixa a criança deixar a cabeça lá atrás. Tá bom? Sempre encolhendo e arredondando bem as costas. Então, para essa parte da aula, que vai ser uma introdução, alguns educativos para fazer estrela. Todo mundo gosta da estrela, né? Aquele movimento bonito, acrobático. Só que ele também é um movimento bem difícil de entender. Então, existem algumas etapas para a gente passar antes de conseguir fazer uma boa estrela. E eu vou dar alguns educativos também de equilíbrio de parada de mão e de parada de cabeça para vocês. Tá bom? Então, aqui a gente tem esses bloquinhos que nós vamos utilizar para um dos exercícios. Mas se você não tiver na sua casa, pode ser um livro grosso ou algum objeto que você possa usar como um obstáculo. Tá? Depois vocês vão entender. Mas separa aí já um objeto. Pode ser até um banquinho baixinho, se você tiver aí na sua casa. Tá bom? Então, o primeiro exercício que nós vamos fazer é o avião. A Ana sabe fazer o avião, ó, em pezinho aqui? A gente vai fazer um avião e mão no chão. Depois vamos tentar subir para o avião de novo. Tá bom? Então, ó, cuidado para não perder o equilíbrio. Se quiser ficar perto da parede, principalmente para a hora de voltar. Então, a gente vai fazer primeiro com a perna, cinco vezes, colocar a mão no chão e retornar. Depois a gente vai fazer com a outra perna a mesma coisa. Vamos lá, Ana? De frente aqui para mim. Isso. Abre os bracinhos, faz um avião. Mas aí, ó, tenta fazer sem a parede. Tenta achar o seu equilíbrio. Isso. Aviãozinho. E foi. Mão no chão. E voltou. Tenta voltar. Isso. E dois. E voltou. E três. Fica bem durinha. Estica a perna lá atrás. E voltou. Isso. Quatro. E voltou. E tenta fazer sem segurar, tá bom? Só se estiver caindo, apoia a mão na parede. Cinco. E voltou. Aê. Vamos trocar de lado para fazer com a outra perna agora, tá bom? E foi. O avião. E desceu. E voltei. Isso. Tenta apoiar na parede. E dois. E voltou. Estica bem o pezinho, estica o joelho lá atrás. Força, força. Força. Isso. E três. E voltou. E mais dois. Vamos lá. Quatro. E voltou. E cinco. E voltou. Aê. Vamos tentar fazer só um aqui, ó. No meio do tatame. Só um. Com uma perna. Sem segurar em nada. Depois com a outra perna. Será que a Ana vai conseguir? Depois me fala se vocês conseguiram também, tá? Vem aqui para o meio. Vamos lá. Aviãozinho. Vamos. Equilíbrio. Concentração. Isso. E foi lá embaixo. E vou tentar subir. Força, força. Força, força. Isso. Outro lado. Outra perninha lá atrás. E mão no chão. E voltei. Aê. É difícil mesmo. Não se preocupa se não sair de primeira. Se não conseguir fazer com perfeição. Mas a gente vai tentando achar esse equilíbrio. Essa força para conseguir. Agora. Nós vamos fazer um exercício que é uma tesourinha. A perna vai fazer uma tesoura assim. Tum, tum. Tum, tum. É isso. Que a gente vai fazer. Só que com a mão no chão. É porque ela está cortando o papel bem grande. É. Com a mão no chão. Ó. Mão no chão. Tum, tum. Tum, tum. Isso. Uma vez começando com essa perna. Vai. Essa perna vai sair primeiro. Isso. Uma vez começando com essa agora. Vai começar com essa. Essa. Começa com essa aqui saindo do chão. Isso aí. Isso. A perna de lá. E a perna de cá. Tum, tum. E tum, tum. Isso. E aí ó. Se quiser fica perto da criança. Porque às vezes a criança vai com muita força. Você acaba passando. Opa. Acaba passando direto. Tá. Fizemos cinco vezes. Para um lado. E começando com essa agora. Para o outro. Isso. E a tesoura vai ficando mais alta. Muito bem. Pode descansar um pouquinho. Isso aí. Agora que nós já fizemos bastante tesoura. Nós vamos tentar fazer a tesoura agora. Ultrapassando esse obstáculo. Eu vou ficar aqui. Minhas pernas estão para o lado de cá. Eu vou tentar pular o meu obstáculo. E daqui. Eu vou tentar passar de volta. Então é hora de pegar o seu objeto. Se tiver dois livros grossos. Ou para esse exercício podemos fazer com um banquinho também. Um banquinho baixo. Vamos lá, Ana. Será que a Ana vai conseguir? Coloca a mãozinha aqui. Coloca. Espera aí. Ó. Os pés são aqui. Os pés são aqui. E as mãos são aqui. Isso. Assim, ó. A mão tem que estar mais ou menos na largura dos ombros. Não deixa o braço ficar muito aberto. E aí as pernas vão pular para o lado de lá. Vai lá. Isso. Excelente. Passou para cá de volta. Isso. Vai para lá. E volta para cá. Essa perna vai começar. Ó. Quem começa a fazer o movimento é a perna que está mais perto do bloco. No caso, isso. Essa perna aqui. Tá bom? Vai lá. Pulou. E voltou. Pulou. E voltou. Tá bom? E a gente pode ajudar aqui, ó. Na cintura da criança. Para ir subindo. Cada vez mais. O quadril ficar próximo. Agora chega. Ficar na linha dos ombros. Tá? Uma estrela bem feita. É uma estrela bem alinhada. O quadril. Na mesma linha das mãos e dos ombros. Tá bom? E agora, ó. Eu posso usar o meu obstáculo como apoio das mãos. Eu vou apoiar a minha mão e vou pular para um lado e para o outro. Um lado e para o outro. Agora vai fingir que tem um invisível aqui. Uma pedra invisível que você tem que pular por cima. Vamos lá. Apoia a mãozinha. Ó. A pedra invisível está aqui. Você tem que pular por cima dela. Vai lá. Cuidado. Vai lá. Pula. Voltou. Começa com essa perna aqui. Vai. Pula. Opa. E voltou. Ó. Agora vamos fazer a posição aqui, ó. Vamos fazer para cá. Tá? Para o pessoal ali conseguir ver a gente. E vem para cá. Isso aqui. Isso. E aí, ó. Sua pedra. Sua pedra está aqui. Isso. Quem vai começar é essa perninha. Vai lá. Isso. Pulou para um lado. E pulou para o outro. Pulou para um lado. E pulou para o outro. Ok. Pode descansar um pouquinho. Nesses exercícios, a criança já está treinando a força dos braços. Para deixar o braço alinhado com os ombros. E não deixar o braço flexionar. Tá bom? Tem que tentar deixar o braço bem esticado. Porque se isso aqui acontece, você bate a cabeça no chão. Vamos para o próximo exercício. Podem guardar o objeto de vocês. Ó. Próximo exercício, eu vou demonstrar primeiro. Depois a Ana vai fazer aqui para vocês. Eu vou ficar perto da parede. Ver se a sua parede está boa. Ou se não tem nada aí pendurado que você vai derrubar. Nós vamos fazer a lagartixa. Eu vou subir aqui de barriga para a parede. E aí eu vou tentar descer pelo lado. Ok? Vou mostrar de novo. Quanto mais próximo da parede eu estiver, É mais pesado. Porém, vai me dar a melhor noção de como é o meu corpo. Qual a posição do meu corpo para a estrela. Tá bom? Então, se você não está muito acostumado, pode começar com as mãos um pouquinho mais para frente. Cuidado com o que você tem no chão. Então, se for um edredom, uma coisa que escorregue. Cuidado nesse momento. É melhor até fazer sem o edredom ou o pano que você estiver usando. O tatame é melhor nesse caso. Tá? Então, vamos lá. Presta atenção. Se a sua superfície não vai ficar escorregando. Então, eu cheguei lá na lagartixa. E vou descer pelo lado. Tá bom? Agora a Ana Maria vai fazer para vocês. Vamos lá, Ana. Coloca a mãozinha aqui. Barriga lá para a parede. Isso. Chega mais para perto da parede. Está muito longe. Isso. Não, lagartixa. Apoie a mão toda no chão. Isso. Subiu. E agora eu vou descer para o lado de lá, começando com essa perna. Aí. Ok? Chega mais para perto da parede. Bota a mão mais para cá. Bota a mão mais para cá. Isso. Botou o pé lá na parede. Isso. E aí eu vou sair pelo outro lado agora, começando com essa perna. Deu para ver? Tá bom? Vamos fazer mais uma vez para cada lado. Chega um pouquinho mais perto da parede. Vamos lá. Mãozinha aqui. Mão está longe. Chega mais para perto. Isso. Pé lá na parede. Subiu, subiu, subiu. Fica aí um pouco. Um. Dois. Então, o próximo exercício nós vamos fazer uma parada de cabeça. e eu vou deixar os meus cotovelos na linha do meu ombro. Eu não vou deixar meus cotovelos abrirem demais. Bom? As mãos abertas. Palma da mão uma em cima da outra. Eu vou apoiar a minha cabeça em cima das minhas mãos. E aí, eu vou colocar minhas pernas lá para cima da parede e vou tentar sair pela lateral. Eu vou demonstrar, mas caso você nunca tenha feito, ou caso sua criança nunca tenha feito, vai precisar de ajuda para a perna subir. Depois eu vou demonstrar essa ajuda com a Ana. Então, eu vou ficar aqui. Palma da mão uma em cima da outra. Cotovelos na largura dos meus ombros. Vou chegar o mais próximo possível que eu conseguir da parede. Cheguei à posição vertical. Daqui, eu vou fazer uma saída pelo lado. A perna que começa o movimento é a perna mais perto do lado que eu estou indo. Vou demonstrar de novo. Agora, saindo pelo outro lado. Vou sair aqui, ó. Primeiro, a perna do lado para onde eu vou. Bom? Agora, eu vou demonstrar aqui com a Ana Maria. Vamos lá, Ana. Uma mãozinha em cima da outra. Isso. Cabecinha lá em cima da mão. E aí, vamos subir perninha lá para a parede. Tranquilo aí? E aí, vamos fazer a saída para esse lado aqui. Essa perna primeiro. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos fazer de novo. Agora, eu vou ficar do outro lado. Vamos fazer de novo e você vai fazer a saída para o outro lado. Você está torta. Espera aí, ó. Fica aqui. Retinha. Isso. Junta um pouquinho mais os cotovelos. Vamos lá. Tirou o joelho do chão. Vai subir a perna. Fica com o bumbum lá para a parede, ó. Encosta o seu corpo lá na parede. Aí. E aí, vamos fazer a saída para o lado de lá. Cá. Isso aí. Ok, Ana, tudo certo? A gente não vai repetir esse porque esse é um pouquinho cansativo, mas caso você não tenha entendido, retorna ao vídeo um pouquinho para ver os detalhes. O próximo exercício, a gente já vai tentar fazer a nossa estrela da forma que ela é, tá bom? Então, eu vou fazer aqui para vocês, ó. Tentar fazer devagar. Eu vou colocar a mão na frente do meu pé. Meu pé direito está na frente, a minha mão direita vai perto dele. A outra mão vai lá longe. E eu vou olhar aqui por baixo dos braços. Aí para vocês, ó. Então, daqui eu vou e tiro uma perna de cada vez, tá bom? O objetivo da estrela, como eu já falei, é ficar com o corpo na vertical. E aí, nós vamos começar com ela baixinho até ir subindo aos poucos e ficar com aquela estrela maravilhosa na vertical. Eu vou demonstrar agora para o outro lado. Então, minha perna esquerda agora está na frente. Eu vou colocar a minha mão esquerda próximo desse pé, a outra mão mais longe. E aí, olhando lá por baixo dos braços, eu vou passar uma perna de cada vez, tá bom? Com o passar do tempo, a sua estrela vai subindo mais, vai subindo mais. E aí, você vai conseguir fazer uma estrela mais na vertical. Enquanto isso não acontece, a gente vai ajudando a criança. Vamos lá, Ana. E aqui, ó. Fica desse lado, por favor. Esse pezinho na frente. Aí, essa mãozinha vai entrar perto do pé. Isso. E aqui, ó. Eu ajudo a criança a subir o quadril e ficar na vertical. Vamos lá? Devagar. Para o lado de cá. E aí, para o outro lado. Fica em pé de novo, por favor. Isso. A outra perninha na frente. Essa perna na frente. Essa mão vai entrar perto desse pé. E aqui, a gente tem uma linha, ó. A gente tem que fazer tudo na linha. Essa mão aqui. Essa mão aqui. Opa, cuidado. Olhando por baixo do braço. Lá para a câmera. Isso. E aí, vai passar uma perna de cada vez. Isso. Aqui, eu ajudo a trazer o quadril da criança. Para ela entender o corpo nessa posição vertical. Ok? Então, esses foram os nossos educativos da estrela. Vamos para a próxima parte da aula agora. Ela não fez sozinha, né? Faz sozinha agora, Ana. Vamos lá. Vamos ver como é que a estrela da Ana... É melhor tirar essa sapatilha, por favor. Vamos lá. Tira a sapatilha. Está escorregando. Vai. Sozinha agora. Ela vai demonstrar a estrela que ela fez hoje. Vai lá. Mãozinha. Pézinho. Tudo direitinho. Isso. Vai. Isso. Muito bom. Agora, para o outro lado. Outra perna. Pode vir daqui de cima. Se você já consegue, pode começar a estrela com o braço lá em cima. Isso. Vai lá. Essa mãozinha vai entrar primeiro. Perto do pé. Isso. Isso. Mais uma vez para lá. Braço lá em cima. Vai. Isso. Viu como está melhorando? Esquerda. Isso. Opa. Opa. Volta lá. Isso. Pênalti. Fica em pé. Está com pressa para aqui. Essa perna na frente. Essa mão vai entrar primeiro. Você vai olhar lá por baixo do seu braço. Lá para a câmera. Vai. Ficou confuso. Ficou emocionado. Isso. Está bom? Então, enquanto a sua estrela não está lá em cima. Maravilhosa. A gente vai fazendo esses educativos. Vai fazendo a estrela baixinho. Até que você vai conseguir subir suas pernas lá na vertical. Sempre vai ter um lado dominante. Vocês viram que quando a Ana fez daqui para lá, a estrela dela saiu melhor. É normal. Mas a gente sempre vai procurar trabalhar os dois lados. Principalmente quando estamos trabalhando com crianças. Está bom? Vamos para a próxima parte da aula agora. E agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula, que é o trabalho em dupla. Eu vou demonstrar alguns movimentos que nós vamos fazer em parceria a criança com o adulto. E no final, você pode até fazer uma mini sequência com os movimentos que nós vamos demonstrar hoje. Tá bom? Mas caso tenha alguma dificuldade, continue treinando. Não tem problema se algum movimento não sair com perfeição de primeira. Tá bom? Então vamos lá. É bom estar perto de uma parede. Caso a criança perca o equilíbrio, ela tem uma parede ou um banquinho para se apoiar. Tá bom? A gente aqui tem a parede. Então nós vamos levantar. Vamos lá, Ana. As duas primeiras figuras que eu vou demonstrar em dupla são com a criança com os pés perto da cabeça do adulto. Vamos lá, Ana. Então a Ana vai estar aqui, perto da minha cabeça, em pé. Em pé. E aí você vai colocar um pé de cada lado aqui, ó. Vem andando aqui para frente, coloca um pezinho aqui e outro pezinho aqui. Isso. E aí ela vai colocar as mãos lá no meu joelho. O bracinho vai ficar esticado. Tá bom? E aqui, ó, você vai levantar. Levanta essa perna lá para trás. Isso. E vai levantar a outra também. Essa é a primeira figura. E se a criança quiser, já tiver um bom trabalho de coluna, pode fazer pezinho lá para a cabeça. Vai lá, pé para a cabeça. Isso. Aquela posição que a gente já treinou no aquecimento. Para descer, ajuda a criança a chegar lá no chão. Bom? Em segurança, com todo cuidado. Vocês viram a posição da mão? Eu coloquei as mãos aqui, ó. Um pouquinho acima do joelho, aqui na coxa dela, tá? Evita colocar a mão direto no joelho, porque tem essa articulação aqui. Tem a patela e pode machucar a criança, tá bom? Então, aqui na coxa é a melhor forma de segurar. Vamos mostrar de novo, Ana, esse? Ó, se ficou alguma dúvida, dá uma olhada novamente nesse exercício. E aí, ó, um pé de cada lado aqui, mais ou menos na altura do meu umbigo. O bracinho dela vai estar lá no meu joelho. E aqui, ó, levantou uma perna, eu apoiei aqui. Levantou a outra e aí eu vou tentar esticar os meus braços. E ela vai fazer a posiçãozinha lá com o pé para a cabeça. Eu ajudo ela a descer. E fomos a nossa primeira figura. A segunda figura vem aqui novamente. Essa próxima, ó, eu vou até chegar um pouco mais perto da parede. Para demonstrar. Nessa, a criança vai estar de costas. Vira de costas para mim. Isso. Aí. E aí, um dos pés eu vou apoiar nas costas dela. Aqui. E ela vai subir os braços lá para cima. E vai tentar achar o meu pé aqui. Isso. E aqui, ó. Eu vou tentar esticar a minha perna e ir segurando aqui na coxa dela. Tá bom? Para descer. Ajudei ela a descer. Essa figura é um pouco mais desafiante. Então, se você sentir necessidade também de ter uma terceira pessoa, um adulto, te ajudando aqui do lado. Para a criança não perder o equilíbrio, pode ser feito também. Vamos fazer de novo. Vamos lá, ó. Fico aqui perto da minha cabeça. Eu vou apoiar um pé aqui nas costas dela. E ela vai segurar o meu pé, meu outro pé, com a mão. Tá? Daqui, eu tento erguer. E com as duas pernas esticadas. Eu retorno com ela. Isso. Pode segurar na parede se perder o equilíbrio. Bom. Então, foram essas duas figuras com a criança para os pés perto da minha cabeça. As próximas figuras, a criança vai estar aqui, ó. Com o pé, com o pé, para iniciar. Então, a primeira é aviãozinho de frente. Eu vou apoiar os pés. Esse aqui, eu acho que eu vou mostrar dessa forma. Eu vou apoiar os pés aqui no ossinho do quadril dela, ó. Tá? E aí, eu vou dar mão com mão. Vem cá. Fica aqui, ó. Pé no quadril. Me deu a mão. E aí, o adulto vai tirando a criança do chão devagar. Tá bom? Olha lá para frente. E aí, tenta soltar uma mão. Voltou. E desceu. Aquele trabalho de força que a gente fez no aquecimento, de barquinho, de subir as costas, é justamente para a criança ter força de levantar o peito. Porque se a criança não levantar o peito, ficar com medo, ela vai cair para frente. Então, se você ainda não está acostumado, eu vou demonstrar aqui, de lado para a parede, agora. Tá, Ana? E aí, se você perder o equilíbrio, você apoia a mãozinha aqui na parede. E, aos poucos, vai tentando soltar as mãos. Tá bom? Então, vamos lá. Mesma coisa. Apoiei os pés lá no quadril. E aí, eu vou tentando subir devagar e esticar a perna. Peraí, não. Tenta se equilibrar. Isso. Só se você perder o equilíbrio, você vai segurar lá na parede. Isso. Fica durinha. Cresce as costas. Bom, se você ainda não achou esse equilíbrio, pode ficar aqui, ó. Segurando a mãozinha da criança. Tá? Aos poucos, você vai tirando uma mão. Vai tirando a outra. Tá bom? E lembra que esse apoio é aqui no osso do quadril. Não é em cima da barriga. Aqui incomoda bastante. E atrapalha a respiração. A criança pode ter uma sensação ruim. Então, aqui no ossinho do quadril, que é o apoio, que é durinho. E a criança vai fazendo esse trabalho aqui de subir as costas. Vamos para a nossa última figura, que é um aviãozinho de costas agora. Tá? Então, eu vou apoiar aqui nas costas dela. Parte do meu pé vai estar na lombar e parte vai estar aqui no quadril. Tá bom? Então, apoia mais ou menos aqui. Deixa eu virar pra você, ó. Meus pés vão estar mais ou menos aqui. Tá? E eu vou segurar no ombrinho dela. E ela vai tentar ir pra trás e se equilibrar. Tá bom? Então, vamos lá. Vou apoiar aqui. Vem descendo pra trás, como se você fosse fazer a ponte. Isso. Isso. Fica durinha. Fica durinha aí. Viu? Minha mão aqui apoiando o ombro. E aí, ó. Se ela sentir que tá equilibrada, eu posso até soltar a mão. E faz aquela posição com o pezinho na mão, Ana, que a gente chama de ioguine. Isso. Essa figura é bem bonitinha. Nós já achamos o equilíbrio aqui. Mas... Chegou no chão. Se você ainda não conseguir soltar a mão, não tem problema. Fica segurando... no ombro da criança. Tá? Cuidado pra não deixar o dedão afundar aqui nas costas da criança. De preferência, segura aqui com o dedão próximo aos outros dedos. Vamos... Costas. Vai descendo como se fosse fazer uma ponte. Isso. Aí. Isso. Se a criança já estiver equilibrada, pode ir aos poucos. Tirando o peso da mão. Faz o ioguine. Muito bem. Pode descer. Vou colocar você no chão. No chão. Isso. Ficou em pé. Bom, gente. Então, essa foi a nossa aula pra vocês. Espero que tenham gostado. Se conseguirem fazer os exercícios, marquem a gente. Tá bom? Dá um oi. Se tiver alguma outra dúvida também, manda um inbox. Que nós vamos estar super felizes em responder qualquer dúvida que vocês tenham. Tá bom? Um beijão. 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 Obrigado.